Seis candidatos foram aprovados para a penúltima etapa de um processo seletivo. Foram submetidos a um teste de conhecimentos gerais, com dez itens do tipo verdadeiro, falso. Os dois primeiros candidatos acertaram oito itens cada. O terceiro acertou nove e o quarto acertou sete e os dois últimos cinco cada. Pelas regras do concurso, presta atenção, passariam para a etapa final da seleção os candidatos cujo número de acertos fosse maior ou igual à mediana. Do número de acertos dos seis participantes. Quantos candidatos passaram para a etapa final? Pergunta aos senhores, que era a sua participação. Qual medida de tendência central o problema está pedindo? Vamos lá. Ele está pedindo a média, a moda ou a mediana? O que você tem que calcular aí? Estou interpretando a questão. Já sei que é uma questão sobre medida de tendência central. Agora, qual é a medida? É a média, é a moda ou a mediana? Coloca aí para mim no bate-papo. Vamos lá. Sem quiri, quiri, corococó. É a média, é a moda ou a mediana? Qual dessas três medidas ele está pedindo? Pô, Marcão, método dos cinquenta, né? Ele está querendo ali a mediana. Sem quiri, quiri, corococó, ele está pedindo a mediana. Deu até xabum aqui na caneta. Ele está querendo a mediana. Com certeza é a mediana. Não é isso? Tudo lindo. A galera está acompanhando. Técnica R. Qual é o bizu para calcular a mediana? Eu vou seguir lá o passo a passo. Eu vou aplicar aquele macete. E vou seguir o passo a passo. Primeiro passo é o conjunto de dados. Aí eu tenho que prestar atenção no que a questão está falando. Eu vou seguir aqui. Os dois primeiros acertaram oito itens cada um. Então, significa que o oito vai aparecer duas vezes no meu conjunto de dados. É isso? Duas pessoas acertaram dois itens. Então, vai aparecer duas vezes. O terceiro acertou o nove. O quarto sete. E os dois últimos cinco cada um. Por que os dois últimos? Porque foram seis candidatos. Os dois últimos cinco cada um. Pergunta aos senhores. Vamos lá. Primeira coisa para calcular a mediana. Vou até colocar aqui. Primeira coisa para calcular a mediana. É o conjunto de dados está organizado. Pergunto. Esse conjunto de dados ele está organizado? Sim ou não? Coloca aí para mim no bate-papo. O que seria organizado? É o conjunto de dados está na ordem crescente ou o conjunto de dados está na ordem decrescente? Pergunta. Está organizado? Sim ou não? E aí? Está organizado? Sim ou não? Família, está organizado. Sabe o que é isso? É que vocês assistem essas aulinhas por aí e ficam travados naquilo que o cara fala para você. A organização ela pode ser feita de duas maneiras. Ou na ordem crescente ou na ordem decrescente. Está organizado. Só que agora está indo do maior para o menor. Isso não vai influenciar no resultado. Então fica a dica para você não perder tempo na hora da prova. Está legal? Quando falamos em organização pode estar na ordem crescente ou pode estar na ordem decrescente. Isso não vai influenciar no cálculo da mediana. Está legal? Fica a dica. Então aqui está organizado sim. Está organizado. Por que está organizado? Porque está na ordem decrescente. Está do maior para o menor. Beleza? Isso não vai influenciar no resultado. Qual é o próximo passo? A quantidade. Pergunta aos senhores. Vamos lá. Pergunta aos senhores. Vamos lá. É uma quantidade par ou é uma quantidade ímpar? O próximo passo é saber se é par ou ímpar. Então temos ali uma quantidade par ou uma quantidade ímpar? Coloca aí para mim no bate-papo. Eu tenho que prestar atenção nisso. Na organização e na quantidade. Então vamos lá. Agora é que são elas. Temos uma quantidade par ou temos uma quantidade ímpar? Marcão, temos uma quantidade par de elementos. Por quê? Ali é o número de acertos de seis candidatos. então se temos seis candidatos teremos ali seis notas. Então é uma quantidade par. Se é uma quantidade par, a mediana será dada pela média dos centrais. Lembra? Quando é par, tem dois elementos no centro da lista. Lembra disso? Então agora eu não tenho um elemento dividindo a lista. Eu tenho dois. Quem seriam os dois? Seria o nove e o sete. Cuidado. Quando é par, tem dois elementos no meio. Tem dois elementos no centro da lista. Nesse caso, quem é que está ali no centro? É o nove e o sete. Então, a mediana ela será dada pela média. a média dos centrais. Vamos lá. Fazendo aqui essa conta, nove mais sete vai dar dezesseis. Dezesseis divididos por dois vai dar oito. Dezesseis divididos por oito vai dar oito. Vai dar oito. Então, família. Então, família. É, na verdade ela não está organizada, né? O nove teria que estar, não está. Mas não vai influenciar na resposta. É verdade. Peraí, deixa eu voltar aqui. Realmente não está organizada. mas daria o mesmo, tá? É por causa do nove. Verdade. Ó, oito, oito, nove, por isso que é bom fazer ao vivo, né? Sete, cinco e cinco. Aí, vamos lá. Vou organizar aqui na ordem decrescente para você ver que vai dar o mesmo, tá? ó, oito, oito, sete, cinco, cinco. Tá? daria a mesma coisa, Mas só que eu vou botar aqui na ordem crescente. Fui tentar fazer aqui um samba, mas realmente, né? Não deu. Aqui não está na ordem, na ordem decrescente. Cinco, cinco, sete, oito, oito e nove. Tá? Cinco, cinco, sete, oito, oito e nove. Tá legal? Isso aqui na ordem crescente. Na ordem decrescente, ficaria nove, oito, oito, sete, cinco e cinco. Tá? Só estou mostrando para vocês que vai dar a mesma coisa, tá? Tanto na ordem crescente, quanto na ordem decrescente. Só que ele realmente não está na ordem decrescente. Por isso que o cálculo vai dar o mesmo, né? O resultado vai dar o mesmo, só que o cálculo está errado. Tá bom? Então agora está tudo certo. Então está aqui, média, dois centrais. mais, ó. Então estou mostrando para você que vai dar o mesmo resultado. Tá? Então a mediana seria sete mais oito, quinze. Divididos por dois, vai dar sete e meio. Agora vai dar certinho. tá bom? Deixa eu sair daqui para poder encontrar a resposta. Tá? Então estou mostrando para vocês aqui que dá o mesmo resultado, tanto no crescente quanto no decrescente. Tá bom? Beleza? Então, vamos lá. Só que para ser aprovado tem que ser maior ou igual à mediana. Ó, maior ou igual à mediana. Então tem que ser maior ou igual a sete e meio. maior ou igual a sete e meio seria o cara que tirou oito, oito e nove. Então teríamos aqui três alunos, né? Três candidatos, né? Então, gabarito. Qual seria o nosso gabarito? Letra B. Letra B de beleza. Essa questão eu entendi, Marcão. Matricule-se agora mesmo no nosso curso. Não perca tempo porque a aprovação está aqui. Nós sabemos o caminho e está tudo aqui redondinho para você. Olha o que você vai levar nesse curso, tá? Você vai levar um curso de matemática básica para você relembrar todas essas continhas. um curso de matemática financeira, um curso de probabilidade estatística e a novidade, você vai levar um módulo de português. Tá legal? Você também vai ter acesso ao suporte tira a dúvida do aluno e mais três bônus exclusivos. É isso mesmo, três bônus exclusivos. Vamos lá, família. Quais seriam esses bônus? Vamos lá, quais seriam esses bônus? Olha só que legal. Você vai levar um curso de exercícios focado na banca de matemática, um curso de exercícios focado na de português e mais um cronograma de estudos. Claro que se você somar tudo isso aqui sairia o valor do curso. Realmente sairia um valor um pouco salgado, R$ 1.846,00. Mas hoje você vai levar tudo isso por apenas R$ 12,00 de R$ 40,98 ou R$ 397 à vista. Tá legal? Não perca essa oportunidade. O curso está sensacional e esse curso vai te levar para um outro nível.